Fala pessoal, eu estou aqui para falar um pouco sobre o curso Forex para Todos do professor Edgar. Há pouco tempo atrás eu não tinha nem noção do que seria esse mercado, de como funcionava e tudo. E através de uma pesquisa encontrei aí o professor Edgar, onde o mesmo vem me acompanhando aí durante alguns dias com excelentes aulas e me dando um norte de realmente como seguir e me dedicar nesse mercado aí. Aconselho a todos que estão procurando aí alguém, alguém para direcionar, alguém para lecionar aí como fazer com o mercado financeiro, aconselho muito o curso do professor Edgar. Tá bom? Um grande abraço, até mais!